Música Após o fim dos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro, começam os Jogos Paralímpicos entre os dias 7 a 17 de setembro. Serão 27 modalidades como basquete e cadeira de rodas, vôleibol sentado, futebol de 5, golbol, natação e atletismo que promete encantar o público. Superação e amor à prática esportiva, apesar das limitações, serve de incentivo a todos sobre a importância de realizar uma atividade física. É saudável, socializa e faz muito bem. Portanto, assista aos Jogos se puder, se inspire e treine. Treine bastante e supere também os seus limites.